Crianças e adolescentes com algum tipo de câncer ganharam um reforço no atendimento especializado. A recém-criada Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica pretende reduzir a mortalidade por meio da prevenção, do diagnóstico precoce, tratamento e da assistência social. Melissa, de 9 anos, começou a passar mal há 8 meses. A mãe, Jaqueline, foi de hospital ao hospital até descobrir que a filha tinha leucemia aguda. Desespero, angústia, medo. Para mim foi desesperador. Após o diagnóstico, a menina foi encaminhada para este hospital. Foi maravilhoso quando a gente chegou, né, meu? De tão acolhidas que a gente somos aqui. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença já representa a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes no Brasil. Cerca de 8% do total. E somente este ano, segundo o Inca, devem ocorrer mais de 8.400 novos casos de câncer infantil juvenil no país. O Inca lembra que o diagnóstico precoce aumenta em mais de 80% a chance de cura de tumores cerebrais e leucemias, os cânceres mais comuns em pacientes de 0 a 19 anos. E a partir de agora, com a nova Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, crianças e adolescentes passam a receber cuidados redobrados ao dar entrada numa unidade do SUS. Relacionar com a atenção primária, atenção secundária de atenção à saúde, para que consigamos chegar nesses médicos da linha de frente. Muitas vezes, os sintomas de um câncer infantil juvenil são confundidos com gripes e resfriados. A Melissa, que conhecemos lá no início da matéria, teve a doença detectada logo no começo e já está na fase final do tratamento. Quase curada. Está bem demais, graças a Deus, né mãe? Você está ótima? Estou.